Mude, tente mudar! Cabeça pra cima Olá queridos, nosso horário gostoso, né? O momento do nosso encontro diário aqui no Cabeça pra Cima Momento em que podemos falar sobre temas bacanas que informam, que orientam e que edificam a nossa vida Só lembrando que toda a nossa programação você pode assistir pela televisão aberta Mas você pode assistir também pela internet no site www.boasnovas.tv E que quando você baixa o nosso aplicativo Boas Novas, você pode, além de acompanhar a nossa programação Pode também ter notícias, notícias atualizadas, notícias do mundo gospel Aí, à sua disposição, onde você estiver, em qualquer lugar de fato do Brasil ou do mundo É muito bom estar pertinho de você Obrigada pela sua audiência, pela sua companhia E obrigada também a você, querido semeador de Boas Novas Você que tem entendido o tamanho do desafio da Rede Boas Novas De estar no ar 24 horas por dia, levando um conteúdo diferenciado Um conteúdo com cunho cristão Por isso você tem orado por nós, você tem orado pela Boas Novas Você tem contribuído financeiramente E a sua participação, a sua semeadura faz toda a diferença Que o Senhor te abençoe e te guarde Que Ele possa também cuidar de você Que Ele possa atender os desejos do teu coração E te dar uma vida plena e abundante Todos os dias, todos os momentos Para você e para todos os seus queridos E também para todos vocês que nos acompanham Através da Rede Boas Novas de televisão Hoje nós vamos falar sobre um tema Que ele é um tema muito interessante Na verdade é um tema que sempre mexe com o Brasil Porque educação é algo que sempre mexe com todos nós brasileiros A leitura e a escrita é um processo de conhecimento Que na verdade ele se desenvolve e se consolida A partir de um ambiente socialmente favorável Por isso mesmo, quando o ambiente ele é estimulante Quando ele tem várias informações ou características Vamos chamar assim de alfabetização Ele vai propiciar uma melhor aprendizagem Uma melhor consolidação de todo esse processo Da dinâmica do processo de aprendizagem Da leitura e da escrita Você pediu e o Cabeça para Cima de hoje Volta a falar com você sobre alfabetização E hoje a gente vai falar mais especificamente Sobre processos de alfabetização Começamos com o nosso informativo A taxa de analfabetismo no Brasil voltou a cair em 2014 Segundo os últimos dados da Pesquisa Nacional Por amostra de domicílios do IBGE, o PNAD O índice de brasileiros com 15 anos ou mais Que não sabem ler e escrever Foi de 8,3% em 2013 Já o número de pessoas com 10 anos ou mais Que não tem instrução ou estudaram menos de um ano Subiu de 15,3 milhões para 16 milhões Os dados regionais mostram que o número de analfabetos Caiu em todas as partes do país Nas regiões norte e nordeste A queda foi mais acentuada No norte, o índice de pessoas com 15 anos ou mais analfabetas Caiu de 10 para 9,5% No nordeste, a taxa recuou De 17,4% para 16,6% Entre 2012 e 2013 Mas a região ainda mantém o nível mais alto do país Apesar da queda no índice de analfabetismo A PNAD revela um aumento no número absoluto De pessoas com 10 anos ou mais Sem instrução alguma Ou com menos de um ano de estudos Segundo os dados Esse número avançou 4,3% De 15,34 milhões Para 16,03 milhões E em 2013 Representou 9,3% Do total da população Com essa idade Pois é, né? Bom a gente perceber, pelo menos pelas estatísticas De que o índice de analfabetismo Ele vem sendo combatido E que a gente vem melhorando essa performance em nosso país Mas eu quero entender Se efetivamente as pessoas estão aprendendo a ler e escrever Ou elas sabem rabiscar o seu nome Será que tem diferença em relação a isso? Será que nós estamos vencendo, de fato, o analfabetismo no nosso país? Vamos conversar um pouquinho sobre isso O programa hoje pretende trazer e apresentar para vocês técnicas de alfabetização Porque nós já conversamos um pouquinho sobre alfabetização aqui no país Mas não tem como a gente falar das técnicas sem falar um pouquinho no conceitual, não é mesmo? E para nos ajudar na reflexão de hoje Eu recebo aqui no estúdio a Eliane Martins Ela que é psicopedagoga e também é supervisora escolar Obrigadíssima por voltar aqui com a gente Obrigada, eu que agradeço A oportunidade Isso, falar sobre um tema aí sempre estimulante, né? Educação, alfabetização no nosso país A base de tudo Isso aí, isso aí E também conosco, completando o nosso time A Adriana, Emília Adriana Ela é professora do ensino fundamental Está aqui com a gente Muitíssimo obrigada também por voltar aqui conosco Obrigada a você, Celeste É assim, já falando sobre o tema Porque você perguntou assim Será que isso está acontecendo realmente, efetivamente? E aí a gente não tem como falar sobre isso sem falar em Paulo Freire Porque Paulo Freire, ele falava, ele justamente falava o seguinte Que não existia uma metodologia única Para que o indivíduo aprendesse a ler e escrever Mas que, na verdade, você precisava dar significado Àquilo que o indivíduo já trazia consigo E aí, assim, ao longo da história A gente vai percebendo O que vai mudando É o sentido que você dá ao aprendizado Não é simplesmente o método que muda Mas é o sentido do aprender E de como você enxerga o aprendente De você dar significado a ele Porque antes a gente era considerado Como chegava na escola e não sabia de nada Era uma tábula rasa Enquanto o aluno era uma tábula rasa O professor era o dono do saber O que tudo sabe O que tudo poderoso E o que vai derramar Aquela verborréia de conhecimento para o aluno E efetivamente não é por aí Só aproveitando um pouquinho essa sua colocação Muitas vezes a gente ouve Comentários dos alunos Especialmente os alunos de ensino O ensino básico Não do ensino superior Mas dessa falta de significado De não entender Para que eu estou aqui Para que eu estou aprendendo isso Isso ainda é uma realidade Nas nossas escolas Essa falta de significado Do que está sendo ensinado Do nosso currículo de ensino Na verdade a gente tem buscado Contextualizar cada vez mais o ensino Ainda existe isso É o que na verdade Os coordenadores Os professores Os estudiosos As pessoas que lidam com a educação Tem buscado combater Nas suas práticas pedagógicas É difícil Porque é um ranço Porque a gente vem trazendo isso Historicamente Então assim O que eu estava falando Não é uma metodologia que muda É a sua forma de ver o mundo É a sua forma como professor De ver o mundo Que vai trazer também Para o aluno Um mundo novo Então é isso Que tem se tentado mudar Que tem se estudado Que tem se procurado Com as novas metodologias Com essa questão da contextualização Existe Para complementar O que a colega está falando Os parâmetros curriculares nacionais Eles trouxeram Começando pela educação infantil Essa ideia A ideia de valorizar A realidade A realidade externa E o que o aluno Traz de vivência Antes mesmo De bagagem Antes mesmo De entrar naquela instituição Então já existe Essa cobrança Vamos dizer assim Num documento Que já se inicia Lá na educação infantil Mas ainda Como a colega falou A questão do ranço De ainda alguns professores Sentirem dificuldade com isso E se precisarem ainda seguir Roteiros mais formais Porém Já houve uma grande mudança E as crianças Estão se beneficiando Bastante disso Bacana Em alguns casos Além disso Não só A dificuldade Às vezes Do professor Por falta De Dessa Formação Mas também Às vezes Ele tem a formação Mas às vezes Tem a resistência A resistência Ao novo De dizer assim Não Mas se não for assim Se não for Desse jeito Pode não dar certo Então tenha medo De não dar certo De arriscar Eu acho interessante E é bacana A gente estar falando Sobre isso Porque Eu fico pensando Assim Quando a gente Começa A lembrar De casos De extraordinário Sucesso Às vezes De um professor Que faz diferença Num contexto De uma escola De uma escola Que faz diferença No contexto De uma comunidade Via de regra Quando a gente Para para pensar Sobre isso A gente vai ver Que foi alguém Ou o professor Ou a instituição Que não teve medo De ousar Que não teve medo De sair da caixinha De De Não é de desconsiderar Mas Métodos estabelecidos Mas De poder olhar Essa realidade Olhar A vivência Do aluno Olhar O contexto E a partir dali Tirar os seus recursos Métodos E técnicas Para fazer acontecer E aí E é o que marca O aluno O aluno do ensino básico Costuma relatar Que o que teve significado Foi Um passeio A um Fimercado Um teatro Que ele fez Com os amigos O que marca Na verdade É o que traz Um significado maior E próximo A vivência Do dia a dia E não só O tal do Cuspe giz Então Se a gente for pensar Em algo A gente vai lembrar Do passeio cultural A gente vai lembrar É o que marca E que também Traz muita aprendizagem Muito Na nossa abertura A gente estava falando Ali Essa questão De que a leitura E a escrita Elas são decorrentes De um ambiente Socialmente estimulante Parece um choque Como assim A aprendizagem Da leitura Da escrita Vai ser fruto Do ambiente Não De métodos E técnicas De técnicas De aprendizagem Como é que é isso? Essa frase Ela faz sentido Mesmo Essa decorrência Do ambiente Como é que é isso? Eu acredito Que faça Total sentido Exatamente por isso Alguns críticos Defendem a ideia Da mudança De concepção Da educação De sair fora Dos padrões De roteiros De cartilhas Vamos dizer assim E trazer a questão Da realidade Então quando você Porque o que acontece? A criança Ou até mesmo O adulto Que vai aprender Se alfabetizar Ele está no mundo Então ele vê Placa de carro Ele vê Número de telefone Ele vê outdoor Então assim Está no mundo E o que acontece Com os métodos Mais fechados Vamos dizer assim É que tratam Por sistemas Então assim Vamos trabalhar agora Só essas sílabas Só essas palavras E na verdade Caso a gente estimule A criança Com jornais Bulas Crianças e adultos Tudo que faz parte Mesmo Em que essa leitura Tem uma função social Esteja dentro Da sala de aula Isso vai trazer nele A vontade De estar inserido Naquele contexto ali Participando Enquanto cidadão Para poder fazer Compreender uma receita Para poder Sei lá Fazer uma declaração Então com certeza A questão contextual De uma declaração De amor Para aquele gatinho Para aquela gatinha É verdade É a função Da escrita A reação Ambiente Favorável E aí eu me lembro De uma vez Uma mãe Fala assim Ah porque Eu li Que a gente tem Que proporcionar A criança Um ambiente Alfabetizador E tal E tal E ela começou A botar Tudo Na casa Ela disse Que ela colocava Mesa Cadeira Sofá Botava tudo Nomeava tudo Na casa Aí A gente estava Conversando Sobre isso E eu falei Olha Não necessariamente A sua casa Precisa ficar Nomeada Poluída Visualmente A gente Encontra Um ambiente Alfabetizador Quando a gente Tem uma mãe Que lê Para a gente Lê conosco Um pai Que lê conosco Participa conosco Que a gente Está na rua E a gente Está justamente Fazendo essa questão Dessa leitura Desse outdoor Dessas placas Dessas sinalizações Então tudo isso É parte De um ambiente Alfabetizador Favorável Não necessariamente Que eu tenho que sair Momeando tudo Escrevendo tudo Né Então isso é muito Interessante Destacar Porque é uma dúvida Que às vezes Surge Não é bacana Era uma pergunta Direta Que eu ia fazer Aqui Fazendo para vocês Como é que é Esse ambiente Alfabetizador Estimulante O que é Esse tipo De ambiente Que vai ajudar A desenvolver A consolidar Esse processo De leitura Escrita Né E até uma coisa Assim O que que vem primeiro A leitura ou a escrita Como é que é Tem uma ordem E efetivamente Tem uma ordem Lógica Eu vou para o nosso Primeiro intervalo E a gente volta Com essa questão Tá bom Intervalo Voltamos já já Eu quero mais Mais Alegria Mais Mais Boas Novas Mais Mais Paz de Deus Pra mim Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto